Um par de alunos maravilhosos. Aliás, todos são, né? Qual que é o seu nome inteiro? É a Laís, a Lara e a May. Ah, o nome das filhas. Mas qual é o seu nome? Leandro. Leandro do quê? Leandro Vázquez. Leandro Vázquez. Você trabalha em que área aqui em Guarulhos? Eu trabalho na área de publicidade e propaganda. Ah, ele é o japonês da publicidade. Japonês, um tapão sem nó, não. Adoro a colônia japonesa. Aliás, todas, mas eu sou muito vidrada em japonês. Arigato no. Sayonara. A minha amiga de paixão, minha vizinha, é da família Kurita. Já ouvi falar? Já ouvi falar, sim. Então tem, sim, loja de jeans, nas 7 de setembro. Olha, foi um prazer conhecê-lo. Igualmente. A festa tá maravilhosa, com certeza. Adorei, nunca fui tão bem recebida como dessa vez sou, mas dessa vez foi um encanto. Parabéns, Jamen. Antes de conhecer você, só conheci. Eu sou a mãe da Lini, a Madi, da Andresa Madi, da Delita. E porventura a Lini não chegou, mas ela vem. Morar longe, né? Mas olha, foi um prazer encontrá-lo aqui. Bom, mesmo. E como que você chegou até aqui? Quem que indicou? Como é que foi? Olha, foi uma coincidência. Aquelas coisas que acontecem, né? Que a gente não entende muito bem. Mas eu vim aqui conhecer a escola. Eu adorei a estrutura da escola. Conversei, escuta, olha, eu trabalho com comunicação. Gostaria de levar essa imagem, esse colégio muito além. Posso trabalhar com vocês. E foi mais ou menos assim que aconteceu. Olha, eu sinto isso de coração. Porque meu marido sempre falava assim. Quando pensar em educação, é o colégio da Yamad. Porque ele sempre investiu esporte e arte. Isso é tudo unido, esporte e arte. Porque a criança gosta ou de arte ou de esporte. Às vezes, se é uma criança que está tímida, vai para o esporte e arte, ela fica menos tímida. Quem faz bagunça fica, sabe, inteiros. Super bacana. Vai bem todas as matérias. Parabéns por colocar seus filhos aqui. Parabéns. Obrigado. Abraço bem forte. Obrigado.